Mais um vídeo pra vocês, meu nome é Wilson, olha essa música aqui Muito bom, hein? Na travessia de um rio, enquanto eu fui buscar a água Que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus Vivi dizendo adeus, com meu carro ela subiu Somente um bilhetinho, na estrada eu encontrei Quando acabei de ler, emocionado eu fiquei No bilhete ela dizia, por você me apaixonei Só peço que me perdoem, o golpe que eu lhe dei Para alimentar a esperança, o seu carro me varei Me procure por favor, quando me der seu amor No carro onde chegarei Tô cantando bom Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição É louco e tem uma loira, chamoda na direção No carro de presente, a quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro, já dei a dissolução Mas vou te dar um castigo, vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração Beijo no coração, amigos do carro Tchau.